No colégio aqui, Fernando Pessoa, especificamente falando, quando nós assumimos aqui em 2014, de fato, alguns alunos que não se adequaram ao sistema saíram, né? Eram alunos que tinham aí envolvimento com tráfico de drogas, roubos. Em 2012 ou 2013, no centro aqui da escola, aqui dentro das dependências da escola, teve um homicídio. Antes de passar, é claro, para domínio da polícia militar. Teve um homicídio aqui envolvendo briga de tráfico de drogas. Nós pegamos uma escola deteriorada, pichada, palavrões escritas na parede, banheiro todo quebrado. E aí, ao decorrer do tempo, nesses quatro anos, cinco anos que nós estamos aqui à frente do serviço, isso aí tem mudado. A outra escola que eu estudava era uma escola pública normal. E eu vi... e é muito diferente. Tipo, a escola é um pouco... é mais perigosa e aqui a disciplina é mais rígida. Então, eu gosto dessa disciplina daqui da escola. No início, eu não queria porque eu tinha um certo medo. Aí, só que meu pai conseguiu a vaga e eu acabei vindo. Tinha medo de ser muito rigoroso e eu tinha que cortar o cabelo também, porque eu tinha o meu cabelo arrepiado, né? Aí, eu gostava de arrepiar, passar gel. Aí, quando eu vim pra cá, eu vi que tudo isso ia acabar e meio que eu não gostei. Mas depois que eu cheguei aqui, eu gostei demais. Nós estamos tratando de crianças e adolescentes no momento de formação. Simbolicamente, estão todos de uniforme, com os cabelos milimetricamente cortados, as meninas com os cabelos presos, enfim. Parece uma homogeneização dessas crianças, mas por trás de cada uma delas tem uma diversidade. Tem um mundo, tem um universo diferenciado. E isso não é visto, não é respeitado. Se não é visto dentro da própria corporação, da própria instituição, certamente não será visto nas escolas também. A escola, ela é estadual, tanto a regular quanto a militar. Os professores são os mesmos, são professores concursados ou contratados pela Secretaria de Educação. Então, o que é que diferencia uma da outra? Única e exclusivamente é a parte disciplinar. Parênteses, tiro! Descansar! Sentir! Descansar! Sentir! Aluno CEP-MG, caso Eduardo, apresenta terceiro ano, segundo e primeiros anos, informa um dispositivo pronto para suas instruções. Permissão para dar continuidade. Permissão concedida. Tudo vai descansar! Sentado! Nós resgatamos a autoridade que o professor deveria ter em qualquer lugar. O respeito, a autoridade dele em sala de aula, a possibilidade de ele ministrar o conteúdo, como foi programado. A escola regular, infelizmente, os índices de indisciplina e de incivilidade são muito altos. A diferença é essa, mas a escola é a mesma, o conteúdo pedagógico é o mesmo, o conteúdo pedagógico é o mesmo, as matérias ministradas são as mesmas. Não há que se falar em duas escolas distintas. São todas escolas estaduais, pertencem à mesma secretaria, com os mesmos professores e com as mesmas matérias lecionadas. na escola sem ser militar, onde eu trabalhava, tinha muitas vezes a gente não conseguia passar devido à indisciplina, porque os alunos não queriam se concentrar, muitas vezes não obedeciam, tinha violência, tinha aluno com droga, tinha aluno armado, tinha aluno que ia simplesmente por ir para bagunçar, para fazer algazar na escola, e aqui a gente pensa que não tem esse público, não tem esse tipo de aluno. Há uma outra previsão normativa de que é possível que, caso o aluno não se encaixe no perfil da escola, que ele seja excluído. Aí é mais um facilitador para que os resultados sejam bons, porque eu vou trabalhar com esse perfil de alunos. E o professor de uma escola não militarizada, ele tem esse aluno como um desafio, ele tenta até o último segundo. Os profissionais de educação merecem respeito, são capacitados para tocar, nós temos centenas, milhares de escolas que funcionam adequadamente, sem a presença de militares. Verdadeiramente pode ser uma iniciativa positiva, mas foge totalmente do escopo das polícias militares, já tem uma atribuição muito específica prevista nas suas respectivas legislações. Se nós formos analisar, tendo em vista a Constituição Federal, o próprio artigo 144 diz que a função da Polícia Militar é atuar na prevenção, aonde nós podemos atuar na prevenção e alcançar os maiores índices positivos? Sem sombra de dúvida na base, a base é a educação. Então a Polícia Militar, ao atuar na escola, não no campo pedagógico, porque é isso, a Polícia Militar não atua, mas no disciplinar, ela está sim fazendo o seu serviço princípio, que é atuar na prevenção. Por que levar a Polícia Militar para dentro de sala de aula, ou para dentro da escola, quando a sua atribuição era zelar pela ordem e pela segurança da sociedade? Isso representa o quê? Houve um fracasso da Polícia Militar? Ela não conseguiu dar conta da sua atribuição, porque a violência não nasceu dentro da escola. A gênese dela não está na escola, a gênese dela está na sociedade. A violência acontece fora, dentro, no caminho, na casa, na rua, dentro do ônibus, a violência está em todos os lugares. Bom seria que todo lugar tivesse a presença segura de alguém que passe a segurança para nós. A Polícia é para estar onde ela precisa estar, para manter a ordem, para manter a paz. Ela é para estar onde precisa estar. Agora, se na sua casa está tudo em paz, se na sua escola está tudo em paz, então, de fato, não tem para que ter polícia. Se é dentro da sala de aula, que seja dentro da sala de aula. Se é dentro do ônibus, que seja dentro do ônibus. Se é dentro da sua casa, claro que vai ser dentro da sua casa. A polícia não está para tirar a sua liberdade, a polícia não está para tirar o seu direito. A polícia está para garantir o seu direito. A polícia está ali para garantir a sua paz. Como uma política geral, não faz muito sentido. Até porque a quantidade de escolas que tem esse modelo no Brasil é muito pequena, para que possa representar efetivamente uma amostra que indique políticas públicas sérias para a educação. A educação tem soluções próprias, não precisa apelar para soluções diversas. Uma educação que faça a inclusão daqueles que mais precisam, que modele e que ajude esse jovem a ingressar no mercado de trabalho e que se aproxime a carreiras com mais qualidade dos profissionais de educação. Os institutos de tecnologia federais são mais significativos como exemplo de política pública. Em sala de aula nós temos muitos debates sobre todos os assuntos. Nós somos livres para poder debater sobre qualquer assunto. Não tem esse negócio de você estudar em uma escola militar, você não vai poder falar de tal assunto. Claro que sempre tem um limite, né? Você não tem sempre um limite, mas você é livre. Eu vi que eu queria ser um militar um dia, para não acabar minha jornada aqui. Eu vi que aqui tinha o que eu precisava, que tinha disciplina, que tinha a educação devida. Um grande Jonatay perde isso. Eu vi que estamos de novo. Esse momento foi o que eu fiz. O que é isso?